E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar conseguindo essa camisa aqui, tá? No caso meu, eu esqueci de fazer um dia e eu tô no quarto dia, tá? Mas hoje seria o quinto dia, você vai estar nascendo logo ali embaixo, você vai ter que subir aqui. Quando você subir, você vai ter que vir nessa loja aqui e você vai ter que pegar o item que tá aqui. O jogo mal carregou ainda pra mim, tá? Mas tem um item aqui, você clica aí, vai aparecer esse coisa em cima da sua tela, tá? E depois você vai ter que ir ali naquele meio. E o item, ele vai ficar aqui do seu lado, tá? É que o jogo ainda tá carregando aqui pra mim e acabou não aparecendo. Mas você vai ter que vir aqui no meio, ó. Quando você vir aqui no meio, você clica aí, clica um minuto, deixa esse daqui do meio, tá? Como que tá aqui e clica pra iniciar. Agora você vai ter que esperar um minuto e quando acabar, né, você já vai estar ganhando aí o item, caso você estiver no quarto dia, né, que agora seria o quinto dia. No meu caso, seria o quarto dia. Então, vamos dizer, se você começar o evento hoje, você vai estar começando lá no primeiro dia, entendeu? Então, agora é só eu estar esperando aí acabar essa barrinha aqui do lado. Do lado não, embaixo aqui. Então, é só pra mim estar esperando aí. É bem simples. Você tem que fazer isso todos os dias, tá? Então, vamos dizer, hoje eu fiz, hoje seria o quinto dia, né? Mas como que eu não fiz um dia, vai ser o meu quarto dia. Se você fez o evento ontem, esse daqui vai ser o segundo dia. E assim vai, beleza? É bom você não esquecer, por causa dos itens, né? E eu não sei se esse evento é permanente, né? Mas eu acho que não, eu acho que é por tempo limitado. Então, depois você não vai estar conseguindo mais pegar o item. Vou tentar completar a barrinha. Ó, completou aí a barrinha. Quando eu completar, você vai voltar aqui no mapa, tá? Aqui tá falando que eu desbloqueei o item. Só que eu não desbloqueei o item. Ó, você pode ver. Acho que é porque, como que eu falei, eu acabei de ir no jogo, o jogo nem carregou direito, tá? Mas hoje, no caso, eu consegui aqui o quarto dia. Se você tá fazendo esse evento desde o início, hoje seria o quinto dia, tá? Se você começar a fazer o evento hoje, você vai estar conseguindo esse daqui do primeiro dia, beleza? Então, amanhã, no caso, seria o dia 6. Mas eu vou estar conseguindo aí a roupa, beleza? Então, mano, é bem isso, é bem fácil, tá? E o item ainda nem carregou aqui pra mim. Mas é um tapete, tá? É um tapete. Você vem aqui, clica aí e ele vai equipar aqui do seu lado, beleza? Aí é só você ir naquele portal, selecionar o que eu selecionei, tá? Eu acho que é o normal. Você deixa o minuto e deixa no do meio. Espera um minuto e vai estar contando aqui, beleza? Só você vir aqui do lado e apertar aqui em alo, beleza? Então, o vídeo foi isso. Fui com Deus e falou!